Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui Compondo a Tese, basicamente, comentando aí que a gente teve de mais relevante acontecendo durante a semana e no final aqui os podcasts. Sempre lembrando, link para as notícias aqui embaixo na descrição desse vídeo, justamente para a galera poder aprofundar um pouco mais o conteúdo aqui, quem quiser. Está aí os links também para os podcasts. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito a Moody's elevando a nota de crédito aqui no Brasil, que passa a ficar um passo do grau de investimento, um movimento aí que discutível se faz, não faz sentido, e aí vão discutir. Eu vejo, como comentado aqui inúmeras vezes, o governo se esforçando para manter os gastos dentro do arcabouço fiscal, de modo que o fiscal é sempre uma questão no Brasil, é sempre algo para observar, mas a gente tem visto um andamento naquela direção. Fora isso, a economia crescendo com robustez, o mercado de trabalho evoluindo ali de forma bem positiva e sem grandes pressões inflacionárias, a inflação aí consideravelmente controlada. Então vejo uma dinâmica aí bem positiva, independente de se vai discutir se a nota de crédito foi aumentada ou não foi aumentada de forma correta ou não. Agora a gente vai ver, isso querendo ou não, acaba barateando crédito de operações que acabam sendo medidas por nota, mas a gente tem que ver como é que vão reagir as outras agências de rating, especialmente FIT e S&P, para justamente ter algum nível de consolidação ou não nesse direcionamento. Mais do que isso, a Moody's também manteve dinâmica positiva. Então não só a nota foi melhorada, mas a dinâmica positiva para uma possível melhora no futuro. A gente teve o ataque do Irã a Israel, meio telegrafado ali, então naquela mesma dinâmica de antes, de querer fazer um ataque para mostrar, para ser efez, para mostrar que não deixou passar batido a morte do líder lá do Hezbollah no Líbano, mas acabou fazendo um ataque ali que não teve qualquer tipo de relevância ou efeito agressivo ali em Israel, de modo que a gente deve ter aí, não vejo interesse das partes de escalar a guerra, de modo que todo esse aumento que a gente tem mais agressiva em petróleo e tal, acho que é exagerado e descabido, muito especulativo com base. A gente viu isso acontecer várias vezes, no começo da guerra da Ucrânia, a gente viu isso acontecer durante os primeiros ataques ali, o ataque do Hamas e aí na sequência a retaliação de Israel e a invasão da Palestina e sempre a mesma coisa, a gente tem aí uma dinâmica do petróleo que na minha visão não suporta os preços com pressão ali mais positiva, de modo que a gente, à medida que o tempo vai passando e as coisas vão se esclarecendo no que tange aquele conflito geopolítico, a gente deve ter o arrefecimento do preço do petróleo, voltando ali a níveis mais casados com demanda e oferta global nesse momento. O preço é muito afetado pelo receio que se tem com relação à possibilidade de ter uma escalada na guerra, a gente vê isso acontecendo a cada 15 dias, cada movimento que fazem novo, a outra vez também que o Irã lançou míssel foi a mesma coisa e tal, não vejo consistência nisso. E por último aqui nas gerais, a China lançando um plano de estímulo, tanto ao consumidor quanto a empresas, está mais forte no consumidor, 284 bilhões de dólares, e isso daí parece um número gigantesco, mas basicamente o plano ali é de estímulo ao consumo, então é muito focado em tentar conseguir atingir os 5% de crescimento que eles tinham colocado como meta para o ano de 2024, então não é propriamente nada que seja para um estouro da economia, nada disso, então viria aí com cuidado na empolgação toda que o mercado estava com relação a esse tipo de coisa, especialmente no que tange minério e por aí vai. De modo que a gente tem uma abertura maior, a gente teve uma abertura maior desse plano, se não me engano 284 bilhões, 2 trilhões de ien para o consumidor, 1 trilhão, metade dos 2,4, para a substituição de bens de capital, e por aí vai, mas nada que eu veja mudando drasticamente a direção da economia chinesa. Passando aos ativos que estão no portfólio, propondo cisão da parte da automóvel, de concessionárias, um spin-off para fora da operação, junto com a parte de concessionárias da Vamos, que aí não é veículo de passeio, veículo leve, aí sim é caminhão, trator e por aí vai. Então aquilo ali deve ser cindido, deve ser feito um spin-off, já iniciando, negociado em bolsa da automóvel, e a parte de automóvel de carro de passeio, concessionárias de veículos de passeio, e a parte de concessionárias da Vamos, com maquinário, tratores e por aí vai, caminhões e etc. O movimento agora a gente tem que ver como é que vai ser, mas parece interessante a retirada daquilo ali para poder operar como um negócio separado dentro do grupo Simpar ali. A MOV da COSAN efetivando o pedido de IPO nos Estados Unidos, querendo avaliação ali na faixa média da operação da MOV de lubrificantes, em 1,9 bilhões de reais, eles devem o IPO ali estar preparado para movimentar até 437,5 milhões, basicamente secundário, basicamente tudo venda de participação da COSAN e da outra sócia que agora eu não me lembro ali qual é que tem 30% da operação. De qualquer forma, uma chance aí da COSAN de levantar um caixa para poder justamente lidar melhor com a alavancagem. A Clear Sales sendo vendida para a Serasa Experience, o pagamento de 10,56 por ação, o negócio total avaliado em 2,05 bi, um prêmio aí no preço de 23,5% versus o preço do fechamento do dia anterior, da quinta-feira. Isso aqui foi divulgado bem cedinho hoje, não vi como é que fechou o preço hoje, mas imagino que tenha dado uma subida aí, saindo notícias inclusive dizendo que tem uma subida, e a gente tem a Clear Sales saindo da Bolsa de Valores. Isso daí, 3 opções de recebimento para os acionistas da Clear Sales, basicamente 100% cash, ou 100% BDRs da Experian, que vai ser lançado aqui no Brasil, ou 95% cash, 5% BDRs da Experian. Passando os ativos do portfólio, a gente tem o Açaí com a Receita monitorando 1,26 bi de bens da empresa, por causa de uma dívida do Pão de Açúcar, não vejo qualquer sentido a gente ter que ser solidário nesse tipo de endividamento, mas a Receita querendo botar pressão ali, querendo garantir recebimento, o Pão de Açúcar está em uma situação bem menos negativa do que estava anteriormente, eu simplesmente imagino que não deva ter dificuldade de eles serem de fato responsáveis pelo pagamento e justamente resolverem isso pelo lado deles, de qualquer forma, a gente observa e não vejo motivo para o pânico generalizado, acho que isso daqui não é nem constitucional, se você puder cobrar solidariamente uma empresa que já cindiu da outra operação e que não tem nada a ver com essas operações aqui, então acho que isso daí é uma jogada da Receita para botar pressão que não vejo muito sentido. A MRV com a Résia vendendo empreendimento na Flórida por 118,5 milhões de dólares, basicamente aquele movimento contínuo da Résia de fluxo de caixa negativo, negativo, negativo e de repente vem uma porrada de fluxo de caixa positivo, ela intermitente, mas operando médio e longo prazo com uma consistência muito boa, então zero preocupado, bem positivo o movimento e a Log vendendo galpões no valor de 484,16 milhões, dois galpões da Log para fundo do BTG, está com 33% de margem bruta, volta a reforçar a continuidade da operação, atuando cada vez mais como desenvolvedor e não só como gestora dos galpões modulares que ela faz. Então isso daí abre um espaço considerável para ampliação das operações da Mob e da Log nesse direcionamento de não só atuar gerindo os galpões, mas também desenvolvendo. A gente comentou isso aqui na análise, dinâmica bem positiva. Passando aos podcasts, a gente tem a Miriam, falando da questão, da fala do Campos Neto, dizendo que a exagera na taxa de juros real é de longo prazo aqui no Brasil, então a curva de juros ele está achando exagerada, é um negócio que eu comento consistentemente, vale a pena aqui ouvir, não sou muito fã da Miriam, mas o assunto aqui é interessante. O Mairovitch falando da dinâmica ali na STF que agora com o Barroso como presidente tem se colocado cada vez mais como ente político, civilizatório do que propriamente o que eles deveriam fazer, que é avaliar as questões quando provocadas de acordo com a Constituição, bem interessante também. O The Weekend Intelligence da Economist falando sobre a situação na Ucrânia e a dinâmica do andamento do conflito, é um podcast mais longo, bem positivo. Está The Weekend Intelligence, Crunch Time for Ukraine, bem interessante. O The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o... avaliando, fazer uma avaliação do risco ali de ter um... de uma forma bem mais racional ali, do risco efetivo dessa guerra no Oriente Médio de escambar e continuar evoluindo e crescendo e blá blá. Está The Risk of an Outlaw War no Oriente Médio do The Journal. A gente tem o Big Take da Bloomberg falando sobre o uso que está sendo feito, acaba sendo feito de forma... a contornar ali as sanções americanas, mas o uso de tecnologia americana dentro dos mísseis guiados da Rússia enviados contra a Ucrânia, lançados contra a Ucrânia. E aí conta toda uma história aqui. A U.S. Tech is helping guide Russian missiles into Ukraine. Bem interessante também. Está falando ali do conflito. E aí as últimas duas, bem mais lights e com assuntos aqui bem interessantes de futuro. Um deles falando sobre o microbioma das plantas, as bactérias que tem ali em volta dos... das raízes das plantas e tal, sendo usadas aí como forma a reduzir o uso de fertilizante através da programação deles para fixar mais nitrogênio. E por aí vai. Bem, bem interessante. É o What's Your Problem? Da Pushkin. O nome desse episódio aqui é Can the Plant Microbiome Revolutionize Farming. Bem, bem, bem interessante. E um outro também do What's Your Problem? Está Pushkin falando de uma startup que está reinventando aí o setor de mineração. Basicamente ele fazendo mais exploração, encontrando, evoluindo ali na questão da exploração de procura de depósitos de minério no solo terrestre. Reinventing mining to power the world. Bem, bem, bem interessante. E por hoje eu fico por aqui precisando de mim. Eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim. É só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Movimentos da Semana Domingo. Talvez amanhã análise, mas vamos ver aí porque eu estou tentado, assim, está bem corrido a questão de mercado e tal. Estou meio cansado. Valeu, galera. Beijão.